Eu espero que vocês estejam prontos para garantir as skins mais lindas do LOLzinho Porque a Black Week da Bonox já está entre nós Até o dia 28 de novembro, você vai estar podendo adquirir os seus gift cards com descontos progressivos De até 20% de desconto E como vocês podem ver, a gama de opções não é pouca, gente Vai desde TFT, Valorante aí, até chegar ao nosso querido LOLzinho Pra comprar no site é muito fácil Clica no link que eu deixei na descrição e também no comentário fixado E daí você clica aqui no ícone do jogo se quer Eu vou mostrar uma compra no League of Legends Aqui tem o valor, né, que você pode estar selecionando E daí você pode adicionar o carrinho pra depois colocar outros gift cards também Ou comprar agora Aqui você já vê o desconto sendo aplicado, né, sendo deduzido Você escolhe sua forma de pagamento aqui na esquerda Clicando em finalizar a compra, você já vai ser levado pra uma tela que você vai estar efetuando o pagamento mesmo Uma vez realizado o pagamento, é muito rápido pra chegar no seu e-mail código Ô, Milo, mas e agora? Eu tenho o código, o que eu faço com ele? Vem comigo, família Abriu o cliente do LOL? Vai na direita em loja Na direita em conta Na esquerda resgatar códigos Digito código aqui Primeiro nome, sobrenome CPF, data de nascimento, clique em enviar E é só aproveitar Lembrando que o site é super seguro E qualquer coisa que você tiver é só mandar em suporte Arroba Bonox.com Agora, por favor, prossiga esse conteúdo maravilhoso Que eu preparei especialmente pra você Ah, já que o cara pegou o Nara ali Eu vou testar uma build Rumble Resgataram o sem palavrão Como assim sem palavrão? Fica proibido de falar palavrões pela próxima uma hora Cada palavrão que eu falar é igual um sub que tenho que dar pra stream Eu com certeza vou tirar essa desgraça de recompensa no futuro Que? Quem colocou isso aqui, velho? É óbvio que eu vou tirar, só que ninguém nunca resgatou Ah, brincadeira, velho Uma hora sem palavrão? Isso vai causar um acidente tanto Ok Sem E Esse cara tá morto, ele só não sabe Ah, flash Isso aqui, ó Cara, você foi muito rolado, velho Você foi rolado num nível? Vamos de bota Primeiro de tudo Eu vou rushar abraço demoníaco Primeiro de tudo, abraço demoníaco Qual a pira desse novo smite? Visual foda Visual foda Meu Deus, eu falei um palavrão Mano, eu tava lendo Eu tava lendo Eu fui eu que falei, eu só tava lendo Dá pra puxar isso aqui, ganca a mid Rumble, você tem que movimentar o mapa O ult é muito forte Se acertar o stun que eu botar a parede Ai Ai, não, tá ruim, tá ruim, tá ruim, tá ruim Eu lavou tudo Mano, muito ruim movimentar o mapa nessa season, velho Os caras pegam muito gol de barricado, velho Se eu vou dar pressão pra outra lane Eu me fodo Eu me fodo Ai, meu Deus, mais um Já aceitei, velho Já comemora os subs aí, rapaziada Já tem dois Vai fazendo a contagem, Luca Não deixa os caras trollar, não Só vou confiar na contagem do Luca Cara, ele gastou o pulo dele O cara tá morto, ele só não sabe Beleza Vamos fazer a arauta Correu Nice Me libera pra movimentar o mapa É tudo que eu quero Beleza Fechar o abraço demoníaco E agora a gente vai começar a trabalhar no coração de aço Porque o abraço demoníaco Pra cima dele Quanto mais vida eu tenho Mais poder de habilidade eu tenho Então no fim das contas Eu vou pra Rumble também E aí, amigão Toquei, mano Toquei, mano Tá Bate da Nami Eu vou levar essa torre aqui do bot Que isso, velho Que que é isso? Ela tá coelhando pra nossa base A tua base é pro outro lado, amigão Você só fez isso para me dar a kill E acabou gastando flash Não dá pra jogar isso aqui, não? Ok O Naro vai morrer E essa Nami aqui tá sem flash Acho que eu já gastei o flash dela lá no bot O que é isso? Ih, amigão Ih, amigão Tá bem doido? Tá bem doido, amigão? Andou pra cima do slow da karma Ainda deixando fácil o abate Pegar o coração de aço E daí eu vou buildar normal, mano Eu vou pra uma Pro uma void staff Só que agora a gente tem a vida do coração de aço, né? Que já é 800 por si só E a gente vai poder ter aquele danão gigante Inclusive é físico? É dano físico adicional, mano Ou seja, meu Rumble Além de dar dano mágico Vai dar muito dano físico Aquele porradão sincero, tá ligado? Que o Naro, ele itemizou simplesmente Pra conseguir jogar contra mim na side Ele fez força da natureza Contra um time que tem Taylon e Jinx Tá, Nami? Tem que acreditar no Brasil, irmão Já pensou? O Brasil perde porque você não acreditou? Deixa agora nos comentários O Hexa é nosso Pro Brasil copar mais essa Aproveita e se inscreve E deixa o like também, tá? Vamo! Pedi pra Nivea ficar com o Naro Na side Pra eu conseguir jogar o mapa, mano Cara, ele tá aqui Mano O que esse cara tá fazendo? Cara, ele deu o TP pra vazar E aí, se a Nivea ficar só limpando o Wave contra o Naro Ele não vai conseguir levar torre nenhuma E eu consigo ficar matando a galera no mapa Que porra de música é essa? Essa é a melhor música do mundo Meu Deus, falei mais um Não, eu não vou ler mais o que vocês estão falando Vocês estão me sacaneando A Nivea foi pra lá em do Naro Ele não tem TP ela também Então fica igual por igual Quero gastar ult nela Tá de boa Ult da Nami Cara, esse lugar tá perfeito Olha que o Volibear, ele saiu ali um pouco Mais um palavrão Pô, dá pra lutar aqui, não? O problema é que a gente não tem gauge, né, velho? Como não tem gauge? Olha o gauge aqui, ó Olha o gauge aqui Olha o gauge aqui E eu sou tank Eu posso ir pra frente Sem medo É imoral esse HP desse item, cara Bate, bate na torre Bate na torre, bate na torre Vai recuando Ele tá sem flash esse Nato Mas o Tidane ele me vai pegar Hum, morri Ah, morreu o Naro também Eu ainda peguei a kill A Jinx vai matar a Orianna Krita Aí, flashou Perfeito, mano Que isso, Jinx? Cai tá direito, velho Ué, cai, tô muito mal, mano Era pra ela ter morrido Gente, mete pé, mete pé, mete pé A Karma sai, a Karma sai Chega Tá já tudo vazio Trabalhar nas unas Não, eles vão fazer Baron Eles vão fazer Baron Eles vão fazer Baron Eles estão fazendo Baron Anivia, TP Batei a Kai'Sa, talvez Morreu Tá, a gente luta isso A Jinx chegou A Teoriana Não vai dar pra pegar Corre muito, Nami Corre nada Toma Nossa, pecada Não, não, não O Inib não vale Será que dá pra dar GG? GG, dá GG Dá pra dar GG, talvez Tem, talvez mesmo Só tem um Minimum Não tem como Levar o Inib só é ruim, mano Ele vai dar mais flame pros caras Não vai ter Jogo pro Drago É, esse Inib aqui não vai valer a pena Eles vão ficar com mais farm Toma esse dano então Vai, Volibear Vai Pula no colo do pai A torre aqui cai Eu tenho ult ainda Mas não tá nível 16 Eu queria pegar nível 16 Antes de lutar Mas acho que não vai dar Cara, se bem que tá bom Pra lutar isso aqui Vamos esse ult Aí os caras brincaram muito, hein O Mid tá entrando Dá pra dar GG Eles não queriam dar B Mas acabaram perdendo o jogo nisso Matei Cara, existe algo nesse jogo que no momento não está fazendo coração de aço, minha família Não tem como, velho O item, tipo, você pede o item e ele te dá 800 de vida, velho Daí se você é um campeão AP, já fica a dica aí Porque abraço demoníaco dá AP baseado na vida Então você pode usar isso pra qualquer um que sinergiza bem com o abraço demoníaco Olha isso, pô A gente fez build de tank e ainda foi o top dano da partida Ô, Luca, até agora quantos palavrões na conta? Cinco Olha isso, rapaziada Em um jogo eu falei somente cinco palavrões Ainda tem gente aí falando que eu não sou educado, que eu não sou um gentleman Isso é pra vocês Isso é pra vocês, bando de filha da puta Já bota seis aí, foda-se Sete Eu estava prestes a consumir esta banana deliciosa Hum, deli... Ha, 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 ha